Olá amigos da TV e do Jornal Tribuna, estamos em Cruzeiro do Iguaçu, aqui no Parque Infantil do bairro Novo Horizonte. Conosco aqui o prefeito Leonir Gelen, que hoje pela manhã as crianças da escola municipal estiveram aqui, passeando, brincando no parquinho. E o prefeito veio aqui para conferir a qualidade da obra do parque, o término dessa obra, enfim, está tudo pronto para entregar para a população, prefeito. Bom dia João, bom dia povo de Cruzeiro do Iguaçu, com muita alegria que a gente se dirige a cada um de vocês, com a benção de Deus, com a proteção do nosso Senhor. E em especial hoje aqui no bairro Novo Horizonte, né, apresentando para a sociedade, esse parque já está sendo usado pelas crianças, né, tanto no final de semana, durante a semana. Então essa alegria nossa, João, de estar sempre proporcionando melhoria para o nosso município. Esse parque aqui foi um parque construído com recursos próprios, um custo de 96 mil reais. Mas por que eu falo isso para a sociedade? Porque a sociedade fica sabendo aonde está sendo empregado o dinheiro do nosso município. Então aqui são esses parques de 96 mil reais, este é o quarto parquinho que a gente entrega no nosso mandato de dois anos aí e dois meses. Então temos esse parque, o parque no bairro São Luís, né, o parque também fizemos na escola municipal de Faldes Chupim, e o parque na escola municipal Cruzeiro de Iguaçu, chamado Escola Paulo Guedes de Gisc, né, que é uma lei aprovada pelos vereadores aí. Então também são quatro parques, traz lazer, traz benefício para nossas crianças. Tanto quando eles estão no ambiente escolar, como também esses que são feitos nesses bairros, no final de semana ou no contraturno, né, para as crianças terem um local para se divertir e brincar, né, não ficar na rua. Prefeito, aqui no Novo Horizonte é praticamente uma praça, né, está arborizada já, ainda não tem uma sombra, não dá para dizer que ainda tem uma sombra, mas bem arborizada aqui, bancos na praça, coletores de lixo aqui, calçada para o pessoal passar horas agradáveis aqui, né, prefeito? Sim, aqui praticamente a gente falou do parque, né, mas na verdade é uma praça, porque hoje ainda ela não está, talvez sendo muito utilizada devido ao sol, né, porque ainda não tem, se ela for arborizada, mas as suas árvores estão crescendo, pequenas, ainda dentro de um ano, dois anos, aí está tudo arborizado com sombra. Aí também vai sobrar um espaço também para os adultos, né, passarem o momento, cuidando das crianças, trazer seus filhos para o parque e também para lazer aos vizinhos, né, tomar um chimarão, pipoca e um simples bate-papo. Então essa é a alegria nossa, trazendo conforto para a sociedade de Cruzeiro de Iguaçu. Prefeito, só para a gente encerrar a matéria aqui, às vezes a população recebe várias obras, né, e não recebe o cuidado do prefeito. Nesse caso aqui, da construção dessa praça, dos parques, o senhor também está cuidando do povo de Cruzeiro de Iguaçu? Com certeza, tudo vem em benefício, em prol, sempre pensando no cuidado, né, do povo de Cruzeiro de Iguaçu, porque quando você pensa num lugar especial para eles terem, é um cuidado especial que você tem com eles, né, porque eles tendo esse momento de lazer, um espaço para o lazer, com certeza traz benefício à saúde deles também. Estamos em Cruzeiro de Iguaçu acompanhando o prefeito Leonir Kellen aqui nessa praça no bairro Novo Horizonte. Essa praça também tem o parquinho de diversão para as crianças. É o quarto parque, segundo o prefeito, que ele já instalou no município, na escola municipal Cruzeiro de Iguaçu, também no bairro São Luís e na escola municipal da comunidade de Foz do Chupim, além desse que nós estamos aqui no bairro Novo Horizonte. As imagens e a reportagem é de João Carlos Lindener, TV Tribuna, O Mundo Se Liga Aqui. O Mundo Se Liga